Oi gente do canal, estamos aqui agora indo para Toronto e estamos aqui já com as malas, indo pra Toronto, não, Toronto não gente, tô em Toronto, indo pra Niagara Falls, que é... Niagara Falls é aonde? Sei lá gente. Oi gente do canal, tá com tanta nevada, você não tá nem conseguindo me ver, olha aqui. Gente, olha isso, a gente vai no Rainforest agora, que é nos Estados Unidos que eu vi quando era pequena. Ai gente, que legal. Gente, olha isso, isso aqui me lembra muito Estados Unidos, eu tô passando mal. Isso aqui é Estados Unidos, gente, tem cheiro de Estados Unidos. Eu tô passando muito mal, tipo, muito mal assim. Eu tô tipo morrendo aqui, sabe? Gente, tô chocada. Gente, tem alguém dentro do aparelho, ó. Tem peixe. Bora sentar ali perto dos peixes. Olha isso gente, tô passando muito mal. Eu tô passando muito mal, gente, eu tô passando muito mal. Eu tô passando muito mal. Gente, eu tô passando muito mal. Meu Deus, eu tô passando muito mal. Olha os peixes, eu me lembro disso. Eu me lembro disso. Ai, mas eu vou chorar. Meu Deus, gente, isso aqui parece que estão nos Estados Unidos de novo. Eu tenho muito saudade dos Estados Unidos, gente. Ai, o elefante, eu lembro do elefante. Gente, já estamos saindo aqui. Peraí. Já estamos saindo aqui desse restaurante. Olha que lindo. E é claro também.